O problema é que minha professora de biologia não vai na frente da classe e fala tibia, fíbula e a costela, esqueleto é interessante, todo o resto é balela. Por que não pode ser fácil assim? É uma boa pergunta. Eu pensei nisso primeiro. Não pensou não. Pensei sim. Não. Pensei. Não pensou. Ele pensou sim, ele pensou sim. Como eu já disse, eu adoro esse pássaro. Não.